O meu nome é Eisen, uso a hipnose perfeita Sonjando minha própria morte para concluir meu plano Controlo os seus sentidos, abuso da inteligência Achou que era importante, mas só estava te usando Não é mesmo, esse abraço é seu direito Lágrimas de saudade, com espada rasga o seu seio Kitsugaya no seu corpo, eu abro uma ferida Qual você fez quando perfumou sua melhor amiga Eu me tornei superior, minha mente é fiada Quer me enfrentar, mas não pode vencer nenhuma espada Sou um verdadeiro gênio que mantém a calma Assim que eu manipulei toda a sociedade das almas Ridicou, canepou, isso me soou como insumo Jamais perderei proxinigão, me substituto Sacrifique seu poder, mesmo assim cê não me para Não tenho tempo a perder com cachorrinho dura rara Eu sou o capitão do que tu esquadrão Eu sou o manipulador Vejo a minha versão, eles me odiarão Pra concretizar meu plano, matarei quem se opor Absorvendo o rock e o jogo, ninguém mais o para Atacando o terror com a minha chica e na sociedade das almas Se ajoelhe diante a minha pressão espiritual Eu sou o caos Eu me tornei imortal E amamento reconheço a força e seu fervor Tenho um plano perfeito pra selar sua zambacudor Não me limito em poder, posso até abrir uma fenda Te matar facilmente com o meu Haddon 90 Sobre meus planos chutei, uma derrota foi seu destino Perdeu por ter me tratado como um desconhecido Tenta rirar por seu esforço é impão Não me escolheu como tenente, eu te escolhi como meu capitão Na rolificação, faço uma criação Criando arrancãs que são rolos, mas bem mais desenvolvido Baixo me aguarda pra que me ataque, entenda capitão Você é lentura rara e pensa que bem tá comigo Quem sabia sobre sua traição? O fato de tentar me matar não me deixa impressionado Mas eu queria saber como que me matar e aí no final Eu fico decepcionado Eu sou o capitão do que tu és padrão Eu sou manipulador Veja minha pensão, eles me odiarão Pra concretizar no plano, matarei quem se opor Absorvendo Rock e Yoko, ninguém mais se para não Sai pra mim o terror quando mexe e cai na sociedade das almas Você acha o bem em diante a minha pressão espiritual Eu sou o caos Eu me tornei mortal Andando por caracura com uma pressão imensa Incrível não perder a vida diante a minha existência E te digo, você não está no meu nível Pegou a chance que te dei e você jogou no lixo Essa força que está contando é o que vai te fazer cair Não tem força espiritual Fracassou em evoluir, você é fraco Caiu no meu conceito Me dirige uma palavra, só os fortes possuem esse direito Ao pé de minha espada Faço montanhas evaporar Não tem nada O fato de você se transformar Mesmo com esse poder Nunca vai me superar Só quem tem esse direito Pode me desafiar Eu sou o capitão Do que tu és padrão Eu sou Eu sou manipulador Veja minha versão Eles me odiarão Pra concretizar meu plano Matarei quem se opor Absorvendo Rock e Yoko, ninguém mais se para Atacando o terror quando mexe e cai na sociedade das almas Se ajoelha em diante a minha pressão espiritual Eu sou o caos Eu me tornei imortal Eu sou o caos Eu sou o caos Eu sou o caos Eu sou o caos